As mortes de grávidas e puérperas mulheres que tiveram filho recentemente em 2021 chegaram a 642. Com esse número, o ano de 2021 já tem mais mortes maternas do que o registrado em todo o ano passado no país, que foram 457 mortes. Esse é um destaque aqui do scc10.com.br e é com esse destaque, com base nesse destaque, que a gente vai falar agora também, aproveitar essa informação que mostra o quanto as mulheres gestantes e puérperas foram vítimas da Covid e isso acabou desencadeando numa nova lei trabalhista para grávidas na pandemia. E essa lei é enfática, o afastamento é obrigatório e os serviços devem ser realizados de casa, sem prejuízo para gestante. Mas a gente sabe que tem funções que não é possível você exercer de forma remota. Vamos entender então como vai funcionar na reportagem. Nayara, a funcionária terceirizada de uma agência de Correios está grávida de cinco meses. Como trabalha com encomendas e correspondências, pediu o afastamento por precaução. Há 30 dias, ela está na perícia do INSS. O setor onde eu trabalho é bem arriscado, não só pela pandemia, mas pelo ambiente em si, é arriscado para a gente trabalhar com encomendas, receber encomendas tanto daqui quanto do exterior. Então, para mim, isso configura um risco. Há menos de um mês, Nayara perdeu o pai, vítima de Covid. Motivo a mais para que ela se preocupe com a doença. Quando eu soube da notícia, foi muito doloroso ter que passar pelo luto praticamente sozinha. Eu não quero passar pela situação de eu ficar doente ou de eu ter algum parente ou algum conhecido que ficou internado, ficou entubado. Com a nova lei, Nayara não vai mais precisar se preocupar nem com a saúde dela e do bebê, nem com o salário no final do mês. Eu não me importo de voltar ao trabalho, mesmo que seja em um outro setor, em uma outra área administrativa, contanto que me garantam a segurança de que eu vou estar sendo respaldada, tanto pela lei quanto eu estar recebendo a minha remuneração. A lei prevê que gestantes, como é o caso da Nayara, permaneçam em casa, prestando serviço às empresas no formato remoto, sem perdas de salários e com todos os direitos trabalhistas garantidos. Nesse período, ela vai ter direito, normalmente, mesmo trabalhando em home office, ao período de descanso, descanso semanal remunerado, férias, décimo terceiro. Todo esse período que ela vai estar fazendo seu trabalho home office ou teletrabalho, segue as mesmas garantias trabalhistas, até, por exemplo, vale alimentação, vale refeição, que eventualmente ela receba. É uma coisa que muita empregada gestante tem medo de ganhar o filho e ela já perde o emprego, infelizmente. Então, isso garante também as garantias constitucionais dela de cinco meses de estabilidade após o nascimento ainda da criança também. A lei garante o afastamento durante a pandemia enquanto a mulher estiver gestante e não é opcional. No caso de trabalhadoras que não consigam seguir suas funções de casa, a empresa precisa se adaptar. Não existe nenhum tipo de meio termo. A lei coloca que a empresa precisa se adequar. Se a empresa não consegue se adequar, por exemplo, a pessoa trabalha em um supermercado, ela trabalha na reposição de algum produto, ela não tem como repor o produto em casa. Então, o que é que se adequa aí? Para se utilizar as outras alternativas das MPs 1045 e 1046. Então, pode antecipar férias, pode fazer um banco de horas de até 18 meses, ou até suspender o contrato de trabalho. Então, o contrato vai ficar suspenso e a empregada vai receber do governo como se fosse o equivalente a um seguro-desemprego. As gestantes podem ter complicações se contraírem a Covid-19, o que justifica a nova lei. As gestantes que internavam tinham o maior potencial de internação em unidades de terapia intensiva, nas UTIs, tinham o maior risco de serem também entubadas, além de também terem o maior risco de morte. A gente teve mais bebês prematuros de antes de mães infectadas com a Covid, e a gente também teve uma taxa maior de cesariana. Então, um passo importante para nós grávidas, eu também estou grávida, pensando em uma proteção.